Fala galera, beleza? Aqui é o Koutizzi, tá ligado? O Otaku, na verdade. E... Eu tô aqui nesse vídeo do vídeo do vídeo do TBC e Além, deixa aí pra inscrição. Se inscreve aí, tá ligado? E eu vou começar o seu vídeo nesse vídeo. E eu vou dar uma farmadinha. Aqui eu vou fazer a nossa nova série de Dragon Block, entendeu? Então vamos começar. Primeiro você vem aqui, ó. Municipal, certo? Se você anda pra frente, você já pega o status presente. Você começa com 2.500, 2.500, cara. Em todos os status. Aqui é o TP semanal, TP diário e o inicial. Juntando todos esses três, é 2.100.000, TP 2.100.000. Aqui fica o Babi Dizzi. O tema do servidor é Dragon Ball FighterZ, tá ligado? Aqui fica a Desmissão do TBC. E... Aqui é a Arena do Céu. O NPC da Arena do Céu, bababá. Vai simular uma batalha. Eu venho aqui, né? Aqui é o NPC do Céu normal, não tem como você bater nele. Mas se você vir aqui nesse NPC, tem como você bater com o Céu. Aqui é ali, ó. Eu não vou matar ele aqui. Foda-se. Vamos lá, né? Vamos aí. Eu sou castmaker nesse servidor, galera. E... Eu vou deixar o formulário aí. Quem quiser virar castmaker, é o moderador também. E o site, pra quem quiser comprar um VIP também. Vamos aí. Deixa eu me transformar. Caiu quem. Vou deixar ele aqui. É... No vezes mil. Tá bom aí. Porque ele tem um tempo de vida, né, galera? Difícil. Tá. Vou tentar matar ele já. O cajado, ele dá 10 mil de dano. E pra você... Matei ele da TP, o Celta. E... O... A loja do servidor, galera. Essa daqui, ó. Tem caixa de TP, que você pode comprar sem cash, sem livro, sem nada, ó. NPCs e caixas. Tem aqui de TP. Aqui de TP. Aqui vem, ó. Até 500 de TP. Aqui é isso que... Aqui vem aqui, né? Essa sopa. Ela que não quebra, tá? E aqui tem a loja também, ó. Tem... Asa Sword. O... Eu comprei a sua aqui, só pra vocês verem como que é, tá? Não, eu vou comprar uma Kate, também. Aqui, ó. Kate, e de skin. Clica aqui. Vamos ver que skin vai vir. E... Topo. Daí aqui, ó. Daí aqui, ó. Daí aqui, do... Do topo. É inquebrável. Inquebrável. E é isso, né, galera. Agora eu vou... Mostrar essa daqui, que é a saga super. Eu que fiz essa parte aqui, ó. Essa parte aqui pra frente. Do diálogo, quest e tudo. Então, galera, eu vou ficar top. Você não tá pronto ainda os NPCs pra batalhar. Que é meio difícil. Aqui, ó. Tem até o Lavander. Lavander. E... É isso. Eu não sei matar nenhum, porque... É muito AP. Os NPCs aqui, o Trunks. E o Vegeta. Daí aqui, o NPC Teleporter. O Kamen. Esse daqui tem um... Como eu explico, baixo e zoom. Tudo. Valeu, mal e do bem. E aqui no Barra Warps. Como é, galera? Barra Warps. Tem aqui a Saga VIP. Saga Super. Cidade. Mundo Kaioshin. A caixa do Spaw que eu mostrei. Loja do Spaw também, mesma coisa. O nome do Freeza pra ser... Pelas que eu confiei. A técnica dessas coisas. Mundo Tamek. E o Mundo Kaioshin. Tem um. Aqui, né? Eu vou entrar numa missão a Saga TVZ aqui. Consigo matar. Vamos ver aqui no... No... Não. No TVZ eu consigo matar todos. Olha lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que digo. Como funciona o sistema. Tá. Deixa eu matar uns pro vídeo. Deixa eu me transformar aqui. Usar... Transformar na God, né? Eu vou ter dois mil de vida. Que de boa. Aqui, ó. Tá difícil acertar aí. Pronto. Vai ter dois mil TP. Tudo aqui, ó. Certinho. Você mata. Você não precisa voltar. Beleza? Agora, se... Esse money aqui, galera. Se você editar barra... Trocar... Zen... Você troca aqui por moedas. Aqui no... Do lado direito superior. E... Por último, eu vou mostrar VIP. Barra... Tá. Se você é VIP, você não precisa digitar barra home e home. É só digitar barra, warp. E vem aqui. VIP. Ou digitar barra VIP. Entendeu? Daí eu venho aqui, ó. Digamos... Eu vou em aqui no último. Que eu não consigo matar. Eu não consigo matar ainda. Agora eu vou tentar matar pra vocês. O respaldo daqui é diminuído. Que é VIP. Tipo, é diferente do... 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 Do TPZ, né? E... Dá bastante TPzinha até. E a gente tá pensando em não... Colocar mais... Missão na VIP. Como melhoras. É... Topicogoro. Animes. Seria adiante de outro animes. Agora... Deixa eu ligar no pé aqui. E... Beleza. Pronto. Matei. O TPzinho veio. Certo. E eu vou desafiar aqui. Vou desafiar aqui. X1. Vou desafiar alguém. Vou desafiar alguém. E... Só pro vídeo ficar legal, né? Pra... Ó. Vou desafiar pra alguém. Aceita. Aí. Meu nome da X1. Em semi... Cook. Que ó. Beleza. Aceita. Por favor. Tô rec. Tá. Beleza. Passe. Deixa eu desafiar. Me cook. Agora eu só preciso... Me transformar, né? Senão eu vou morrer. Aqui, né? Tá. Já virei God. Não virei God. Calma aí. Goste sona. Agora eu já matou ele. Já talvez. Mas foi o pior que eu só não vou ligar o correu. Calma aí. Ah. Eu vou mostrar aqui que vem cada kit. Barra kit. O kit inicial. Vem. Dezicins. Cinzubins. E essa é a armadura. E um pouquinho de carne. No membro. É. Vem quatro. Cinzubins. E fome. É. Vem carne só. E youtuber. Mini youtuber. Eu não tenho a tag. E... Mas vem quatro em um. E o outro eu não sei. Entendeu? Mas vai. Arroba aceita. Me curta aqui olha. Vou mostrar. O sistema. Tá. Ele aceitou aqui né. Vou antes ficar na base. Vou contar até três. Um. Dois. Três. Luta. Tá galera. Eu vou deixar ele ganhar né. Vou ficar aqui ó. Vou ficar. Luta sério. Vou ficar cinquenta por cento. Tá beleza. Ele não tá lutando velho. Luta sério. Ah. Ele não tá lutando sério. É porque eu sou um dos mais fortes. Entendeu? Entendeu? Calma aí. Deixa eu lutar barra ver. Tá. Eu não tô no barra ver. Senão. Na minha bateria. Então eu tenho que matar ele né. Fazer o que. Bugou aqui o barra ver. Às vezes essa bugada. Eu não tô no barra ver. Tá pegando. Tá se for mano. Deixa eu lutar ver o que. É. Fortinho até. Tá se eu. Ele não tá me vendo velho. Deixa eu matar ele logo. Eu estou 85%. Nossa. Deixa eu matar ele. Beleza aqui. Deixa eu ver se eu tava de barra ver. Não tava de barra ver. Meu barra ver tava desabilitado. Tô aqui. Mas então galera. É isso o vídeo. Entra aí galera. E dá like né. Se inscreve no canal. E o próximo vídeo vai ser de Pokémon. Vai ter um novo participante. E é isso galera. Valeu.